E aí, e vocês gostarem disso? O que é? Eu tenho orgulho, mas o orgulho tem na lua. E o São Jorge é para o cavalo e tudo. Eu tenho orgulho. Eu não gosto de mim. Vem cá. E se eu disser o que ele tem? O que é que você tem? Um avião. Mais ou menos. Pra ver que tem um navio. Mais ou menos. Que interesse, linda. Teve nove caras. O que? Nove caras. Mais ou menos. Eu tenho, parece que custou 360 mil sacos de cimento. Mais ou menos. E agora, dança-se? Tchau. Obrigado.